Novidade direto aqui da FISPAL Food Service 2024, estou aqui com o Alexandre do stand da LG, que está trazendo novidade, não é mesmo? Exatamente. Então, temos como novidades na área de refrigeração, para acionários, a unidade para R290. Qual que é a diferença dele? Ele tem a tubulação 5mm, por causa da limitação de fluido refrigerante no mercado para fluidos naturais. Essa unidade é a unidade mais completa, ela já vem com filtro, com os tubos para complemento e também ela tem o cabo de ligação. Então, ela já vem para a tendência que todos os fabricantes de expositores, de equipamentos de refrigeração, vai ter que se adaptar para esse fluido natural. Então, a unidade com fluido refrigerante R290 tem uma limitação de quantidade, né? Exatamente. Hoje está uma limitação de 500 gramas, por isso que foi feito um projetado, um condensador com tubos de 5mm. Ok. Nessa versão de unidades, tem duas versões? Tem quantas versões? Na verdade, ela vai desde um quinto até meia mais. Estou vendo que essa aqui tem uma tubulação, geralmente utilizada para processo pelos profissionais, aqueles de alta, aqueles de baixa. Exatamente. Nós vamos ter duas opções. A unidade completa, já pronta para montagem, ou ela, que é onde ela não é completa, ela não vem um filtro, ela é limitada no condensador e aqui na sucção. E não tem o cabo. Então, são as duas versões. Essa é a mais completa que normalmente a pessoa procura. Agora, eu vi também aqui, cara. O que é isso aqui? Isso aqui é só de brinquedo ou isso aqui é de verdade mesmo? Não, esse é de verdade e é o brinquedo que toda pessoa em casa vai querer ter. Esse é o menor compressor. Fica até agora. Pessoal, menor que o meu palmo, o compressor. Esse é o menor compressor que nós temos no mercado, um 12A, ele é para bebedor doméstico. Então, ele é o menor e com o menor ruído de funcionamento do mercado. Então, para o mercado de bebedor, para a R64A, é esse carinha aqui. No caso, esse aqui é o R64. Então, o que acontece? A Eugene, ela está com uma linha toda mais compacta para atender as necessidades do mercado. Então, nós tivemos o lançamento também dessa família, onde tem de 7 oitavos, 1 HP e 1 em 1 quarto, na substituição dos compressores maiores. Então, para a R404 e R22, nós temos essa família também. E o que é importante para essa família toda? É um compressor para média baixa. Então, é de menos 30 a zero de evaporação. Para cá, para fluidos refrigerantes, R404, R22, CT4A e R290. Agora, no caso dessas unidades e esses compressores, já tem alguma coisa que a gente possa já ver de catálogo, de material? É, a parte de compressores, já está todo em catálogo no site da Eugene, você pode baixar os catálogos. Eu vou aproveitar e deixar para o pessoal, o catálogo já desses compressores, bem aqui na descrição, tá? Já está no site, já vou deixar facilitado para você só clicar e já vai direto. Perfeito. E a unidade, ela vai ser lançamento em agosto. Então, a unidade com a R190, a partir de agosto, a gente consegue estar passando as informações de catálogo. Show de bola. Aproveitando, vou deixar a dica aí para vocês, profissionais da refrigeração, se atentar para a mudança de fluido de refrigerante. Cada vez mais o mercado está passando para o quê? Fluido de refrigerante naturais, fluido de refrigerante que não agridem mais a camada de ozônio e também não ocasionam efeito estufa. Então, por isso a modificação. O que aconteceu no passado do R12 para o R134A, agora está acontecendo também com substituição com equipamentos. Perfeito. Principalmente na linha comercial, né? Exatamente. Fiquem atentos. Obrigado, Alexandre. Imagina, obrigado você. Visitando mais o stand aqui, direto da FISPAL 2024. Um abraço. Obrigado. Obrigado.